o alô pessoal na paz de cristo tudo bem com vocês hoje então com mais um microfone aqui para playlist de microfones do canal hoje eu estou com o dm 57 da by z é um microfone então supercardioide né dinâmico vou mostrar ele vem uma caixinha que bem comum papelão nada demais dentro nenhuma espuminha nem nada somente plástico bolha microfone nesse formato aqui tá olha ele é em plástico ok e é um microfone supercardioide então na verdade assim o que quer dizer diferença por exemplo de um cardioide comum que é o microfone mais comum que a gente usa a captação dele do supercardioide hoje ele tem um pouco de captação atrás dele tá e ele é bem mais direcional então por exemplo aqui eu vou testar agora com um cardioide vou pegar aqui um peguei o já tem review desse aqui tal le long le long le 903 que é um cardioide deixei ligado aqui e eu vou testar ele aqui para você ver a diferença então que às vezes para saber se havia esse microfone aqui diferença por exemplo esse aqui ele é bem direcional tá então por exemplo quando eu vou cantar eu tenho que encostar bem a boca aqui porque se eu vou fazer o teste colocar um pouquinho para os lados ali já não vai captar tão bem diferente do cardioide então esse aqui é um microfone comum um bom microfone alô som teste testando o microfone le long então às vezes ó você pega um pouquinho por aqui ó ele alô som alô então para o cara o cara usa na mão se mexe um pouquinho tal esse microfone sempre vai ser mais indicado né o padrão cardioide por exemplo esse microfone aqui ó alô som alô alô som já não pegou tão bem alô som alô ó aqui tá pegando alô som aqui já ó quase muito pouquinho né alô som sempre quando a gente canta mais mais próximo sempre você vai ter um grave mais acentuado alô som testando um dois então preciso ele eu colar bem alô um dois testando teste microfone b y z alô som ó esse aqui já não é tão tão grave né uma captação lógico melhor não me comparar com esse daqui eu vou comparar com o meu de guerra que ele também é um super cardióide então alô som microfone dm 57 você vai encontrar um segundo aqui né na embalagem aqui ele teria uma resposta bem profunda para vocais e backing vocals né com certa essa claridade sensibilidade e um calor seria nos mínimos detalhes seriam a que eu venho em inglês né pessoal traduzindo meio que aqui na hora aqui né o interessante de repente até para microfonar um instrumento também valeria porque normalmente eu acho que é um microfone com menos sensibilidade eu vou testar aqui vou ligar o meu aqui vai dar esse adinho aqui todos os testes eu falo então eu faço com esse com comparação do SK Pro né para ter uma referência esse aqui também ele é super cardióide até ali alguns microfones vem o desenho ali mostrando aqui então no caso alô som alô 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 som alô um dois alô testando um dois testando alô teste um dois um dois um dois alô 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 então também é ó então no caso para que você canta bem direcionado ó vamos ver em questão de timbre então né esse aqui é o microfone dm 57 da bm z e esse aqui é o microfone SK Pro da SKP é o Pro 58 né esse aqui sempre vai ser o microfone que tem uma acentuação no grave maior alô som esse aqui também tem um grave menos sensibilidade também né então você vai ter que sempre precisar colar ele bem na boca né som alô testando som alô som ele vai servir bem para precisa amplificar um cubo de guitarra de repente esses microfones SM 57 são são caros né porém não tem uma sensibilidade tão tão grande assim aqui ele recomenda para vocal colocar mas daria para usar também de boa né som alô testando som alô ó se eu afastando ele ó ele já vai perdendo ó então não é o microfone para você ser ao canto ele de longe aqui como você vê ele não tem uma boa resposta você precisa ter uma colar ele mais mais próximo à boca né ele vai dar um bom resultado a medida que eu for afastando alô 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 já ficou fraco né vamos ver aqui a sensibilidade esse aqui já é mais alô som alô som alô som alô som esse também é um super cardíaco mas é um pouquinho mais de sensibilidade né do que o outro né então aqui fica a dica lembrando esse aqui é de plástico ao cabo dele esse aqui é o original dele esse aqui é o do meu né então o cabo dele não é tão grosso esses cabos assim não dá às vezes também para contar muito que é quase um brinde né um pouco mais fino a conexão dele aqui a plástico também não é metal criança daqui é um microfone barato também você vai achar eu comprei realmente de curiosidade o microfone que não ao menos não apresentou chiado tá então por exemplo isso foi interessante eu vou desligar outro aqui a mínima coisinha se bem no fundo então às vezes microfone de plástico um corpo de plástico tem alguns que dão um pequeno chiado que não tem uma aterramenta mas esse aqui que não teria a a base de metal aqui pra gente tipo assim a conexão que eu poderia encostar a mão aqui servir de aterramenta né no caso fosse de plástico no caso aqui esse aqui é todo plástico mas ele vem um sistema bem aterrado assim testando o microfone dm 57 alô porque ele vive é grave né chega tá até porque ele vive é isso aqui já grave então realmente para quem gosta precisa do microfone como enfatizando bem a resposta aos graves tá então tá aí pessoal se você procura alguma informação sobre esse microfone b y é o dm 57 é a marca é bis 11 deu like aí você tá me ajudando se inscreve no canal sem botar postando conteúdo para você um grande abraço até mais em breve jesus voltará valeu